Olá pessoal, eu sou o Ronaldo. Hoje eu passei para te agradecer. Muito obrigado por tudo que temos vivido aqui no LinkedIn e eu quero estender um convite a você. A partir da próxima semana, finalmente o canal Vida de Bancário saiu do papel. O endereço está aqui embaixo, será um canal no YouTube voltado a você que busca notícias, informações sobre mercado financeiro, carreiras bancárias, em conteúdos breves, objetivos, pensando no seu crescimento. Quer saber mais? Entre lá, se inscreva, curta, compartilhe. Conto muito com a presença de vocês no LinkedIn e também agora no YouTube. Um grande abraço e lembre-se, desistir não é uma opção.